Um dos maiores empecilhos que impedem as pessoas de começarem a investir é o medo do imposto de renda. Mas e se eu te contar nesse vídeo que existem algumas formas de você não pagar imposto? Sim, é isso mesmo que você ouviu e não, eu não vou te ensinar a sonegar não. Eu vou apenas te ensinar estratégias para que você não pague imposto à toa, de forma desnecessária para o governo. Bom, isso aqui todos os ricos sabem e agora graças ao canal Jovens na Bolsa a gente vai democratizar ainda mais essas informações para todas as pessoas. Então vamos para o conteúdo, editor, solta a nossa vinheta. E vamos fazer um combinado. Se você gostar das dicas que eu vou te dar nesse vídeo, você vai deixar o like no final dele. Combinado? E agora então vamos nessa. A primeira estratégia você talvez conheça que é você investir em alguns produtos de investimento que são totalmente isentos de imposto de renda. Eu, Carol, invisto e vou te passar agora os principais para que você conheça e procure na sua corretora de investimento. O primeiro se chama LCI, Letra de Crédito Imobiliário. É um produto de renda fixa no qual você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira que vai investir ali predominantemente no setor imobiliário e ela vai te devolver o seu dinheiro com juros. É um produto de renda fixa de baixo risco que você encontra hoje em qualquer corretora. E além disso, nós também temos a LCA, que é muito semelhante, a principal diferença é que vai focar ali no setor do agronegócio. Depois nós temos mais um produto que não é muito conhecido, que são as debêntures incentivadas. Esse produto, ele vai investir em diversas debêntures, que é o produto no qual você empresta dinheiro para uma empresa e ela te devolve com juros. Então, vou te dar dois exemplos aqui de dois fundos de debêntures incentivadas que são negociados na Bolsa de Valores. Um deles é o Cardiff 11 e o outro é o Juro 11. Então, quando você investe nesse tipo de produto, você tem o rendimento mensal isento de imposto de renda e caso a cota venha a se avalorizar, você também tem total isenção do imposto de renda no ganho de capital com a cota também. Vou colocar aí na tela para você ver o quanto que eu já estou ganhando com o Cardiff 11, que é o fundo que eu comentei agora há pouco. Então, esse ganho que você está vendo aí, ele é totalmente isento de IR. Então, esses, na minha visão, Carol, são os principais produtos aí de renda fixa, que você tem a isenção total do imposto de renda. Nós temos alguns outros, mas eu acredito que se você focar nesses três, você já vai estar investindo muito bem. E agora, atenção, alerta, eu não estou falando nesse vídeo, que é para você pegar todo o seu dinheiro e colocar apenas nesses produtos. Vocês sabem que o que eu ensino aqui é diversifique a sua carteira de forma inteligente. Então, eu, Carol, tenho LCI, LCA, fundo de debêntura incentivada, mas também tenho outros produtos que eu pago imposto de renda e não é pouco, né? Grande parte da minha carteira de investimentos, eu tenho que pagar imposto, não tem como fugir. E agora, vamos para a segunda estratégia para você não pagar imposto nos investimentos, que é muito simples. Existe uma lei no Brasil que diz que se você fazer uma venda de ações, né, no mês, abaixo de R$ 20 mil com lucro, você não precisa pagar o imposto, você fica isento. Então, eu vou dar um exemplo, vamos supor que você tenha R$ 15 mil em ações e aí a bolsa explode e esses R$ 15 mil viram R$ 25 mil. Então, nesse caso, caso você quisesse vender todas as suas ações e colocar esse lucro no bolso, você poderia fazer uma venda abaixo de R$ 20 mil no mês e aí, então, o lucro que você teve com essas ações, ele é totalmente isento. Então, para você que está assistindo esse vídeo e ainda está com medo, não começou a investir em ações, meu filho, começa, né? Porque se você começar com valores baixos, você nem vai precisar se preocupar com o IR. Aí, lembrando, só uma informação rápida aqui, operações de day trade, não existe essa isenção, tá? Para quem quer ficar comprando ali no curto prazo, compra e vende no mesmo dia, se tiver qualquer lucro, tem que pagar imposto. Vamos agora para a terceira estratégia, que é utilizando uma ferramenta chamada previdência privada. Muita gente fala mal da previdência privada, e eu entendo, né? Isso acontece porque grande parte das previdências privadas no nosso Brasil são dos grandes bancos e essas previdências, grande parte, estão rendendo abaixo de 100% do CDI, ou seja, as pessoas estão perdendo dinheiro com essas previdências. Porém, existem sim, né, boas previdências privadas, só precisa ter um bom profissional ao seu lado para te mostrar, de fato, ali, bons produtos. E por que eu coloquei a previdência privada aqui nessa estratégia? Porque dependendo do momento que você estiver na sua vida, né, caso você já tenha filhos, já tenha uma idade mais avançada, você tem que ficar muito atento à questão da sucessão patrimonial e também do inventário. Isso porque todos os bens, herança, imóveis, né, tudo isso passa por inventário. E eu não sei se você sabe, mas o custo de um inventário não é nada barato. E além disso, nós temos o ITC-MD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é um tributo brasileiro que incide sobre a transmissão de bens por herança e doações em vida. Ou seja, quando você não estiver mais aqui e os seus herdeiros, beneficiários, né, precisarem fazer ali um inventário, caso você tenha um capital alocado em previdência privada, esse dinheiro vai automaticamente para os beneficiários sem precisar passar por inventário, consequentemente, também sem precisar pagar esse imposto do ITC-MD. Além disso, o dinheiro que está na previdência privada, ele vai para os beneficiários em até 30 dias, enquanto o inventário pode demorar meses e meses e meses para ser concluído. Então, fica aí a dica, né? Não estou falando que é para você colocar todo o seu patrimônio em previdência privada. Na minha opinião, eu acho que isso nem faz sentido, mas, dependendo do momento que você estiver da sua vida, faz sentido, sim, você ter uma parte em previdência privada, pensando ali na sucessão patrimonial e também pagar menos imposto. E agora vamos para a quarta estratégia. Ela também envolve previdência privada e ela é muito interessante para quem trabalha registrado, é CLT, pois existem duas modalidades ali na previdência privada e a que eu vou falar hoje é a PGBL. A PGBL, pessoal, ela tem alguns benefícios específicos que podem fazer muito sentido para você que é CLT. E como funciona? Você tem um benefício fiscal no qual você pode abater até 12% da sua renda bruta tributável, na sua declaração do imposto de renda, caso você esteja no modelo PGBL. Então, novamente, veja se faz sentido para você. Vou dar um exemplo, né? No meu caso, eu, Carol, tenho a minha própria empresa. Então, esse benefício fiscal, para mim, não é muito interessante, mas, muitas vezes, tem pessoas que já têm anos e anos que trabalham na mesma empresa e já têm um salário relevante. E aí, a pessoa nem sabe que poderia abater até 12% da renda bruta tributável no ano na PGBL. Então, agora sim, você já sabe as principais estratégias que todos milionários e até mesmo multimilionários utilizam para evitar pagar imposto, né? De forma desnecessária ao governo. Então, agora, não esquece do nosso combinado. Se você não conhecia uma dessas fórmulas aqui, uma dessas estratégias, não esquece de deixar o like no vídeo. Dessa forma, muitos mais brasileiros vão ter a oportunidade de começar a investir da maneira correta, né? E evitando aí pagar imposto desnecessário. Então, é isso, jovem. Se você gostou, não esquece de compartilhar também com um amigo ou uma amiga, vamos deixar esse país, esse Brasil mais próspero, né? Quem sabe? Então, é isso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo conteúdo.